A MOB já tá querendo andar junto que eu sei Mano é melhor desistir, você não vai surfar na minha wave Não na minha wave E o que você fez? Lembro que eu olhava pra MOB e falava Sai disso não, não é pra vocês Agora olha pra MOB já tá querendo andar junto que eu sei Mano é melhor desistir, você não vai surfar na minha wave Não na minha wave Nad vs Mike, Bahia se perforra Mike começa, e o que vocês querem ver? Sangue! Você não passa álcool gel, o corona vai pra gangue E o que vocês querem ver? Sangue! Você não passa álcool gel, o corona vai pra gangue E o que vocês querem ver? Sangue! É o sangue, rime ou acelera igual mustangue Você é o nad, manda rima improvisada Mas você trava e trava, entendo na dica de nada Que horrível esse trocadilho é de 2016 Nem sei o que falar aqui desse freguês Não vou fazer com o trocadilho com seu nome Porque com o mic ou sem mic na minha frente você some Outro trocadilho merda de 2015 Mano, cê quer falar que é bom, isso você só finge Mas ae, na moral você se consagrou Como eu sou o seu freguês, senão ele nunca batalhou Mas cê é freguês de todo mundo que só manda decorada 2015 cê falou é antiga da sua quebrada Tudo bem, cê pode falar que o nad finge nessa parada Cê se finge de trap e eu não tô falando nada Uou! Eu sou trapstar e eu não quero saber como que você está Cê falou de finge, esfinge aqui no Procedê Cê manda mensagem e só esfinge que gosta de você Tudo bem, cê encarou Nessa fita, meu parceiro, cê sabe, o nadir largou Nessa rima, meu mano, é cê encarou Minha ex finge que gosta de mim Fala, é o Nat Cruze que te largou Uou! Blá, 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 blá Você sabe que é freestyle, agora eu vou improvisar Mano, você é MC de Facebook Veio de Salvador e divide véia com Jaya Luke Aí ó, aí ó, aí ó, aí ó Tipo assim, tipo assim, tipo assim Não é com Jaya Luke, meu mano, é com GA Se você não entende, é as véia pra ganhar meu celular Mas cê falar de véia, arrima sua é véia Pode falar de véia, corona foda-se, tem uma veia Aí rapazinha, votem aí Número 1, Mikezinho Número 2, Nad, 30 segundos e poucas ideias Olha o congelo De 1 a 0, terminou Se tu odeia essa doença, como eu odeia essa doença, grita com... Corona! bultura! como eu odeia essa doença, como eu odeia essa doença, grita com... Corona! b nghĩa! r ups Em mano, você fala até de corona, tudo bem Eu vou chegando mano, na batalha, eu vou além Você acha que é foda mais infelizmente mano Na batalha, agora, eu vou te quebrando como trem Você fala de esfinge, tudo bem Ta ligado vagabundo que a batalha é só B.O. Já que eu falei de Nat Cruz, ela ficou com brinquedo Porque ele não é esfinge, é o passinho do faraó Você tá ligado? Você quis falar de planação e de véia Agora eu me inspiro? Você tá ligado que eu cheguei com o iPhone lá em casa e falei Esse aqui é coroa vírus? Ei, você tá ligado, mano, aqui agora Ei, tem mais uma, tem mais uma, tem mais uma Tem mais uma Dividindo véia com o Jayamano, você tava falando Você pegou a véia, ela olhou pra você Ei, meu filho, onde que cê tá me levando? Aí, ó Mano, cê falou de coronavírus Sabe que no rap agora eu me firo? Eu pego véia, cê pega véio Militar, é o coronel vírus? Tá ligado, vagabundo que rimando aqui Você tá ligado, mano, que eu vou te batendo agora nessa fita Sabe que você tá de touca Coronel vírus, você que conheceu e pagou 10 flexão de boca Ei, você sabe, conheço que agora é belo Você foi no exército e sentou na piroca com polichinelo Polichinelo é o caralho, meu mano Sabe que eu vou rimando com a alma Polichinelo é que eu rimo, faço exercício E você logo depois bate palma Cê pega a visão como eu faço, se liga no papo que eu vou rimando Já que o papo é o funk desceu pro coronel flexionando Você falou que você segura, mano, você tá ligado, agora eu vou improvisar Você segura, é do coronel, ele falou Ô filhão, segura a minha cá Ei, que eu quero relaxar Você tá ligado, mano Mano Saiba que no terceiro eu vou seguir te espancando Eeeeee Palmas, rapaziada, palmas Palmas Vem pra cá vocês dois Palmas, mano Palmas pra quê, velho? Você é louco, mano Palmas pra quê? Ei rapaziada, votem aí em segundo round Vocês souberam mais porno que eu, mano Um Mikezinho Dois Nath Fechou? Volta aí, 30 segundos Terceiro! Terceiro! Quem começa? A voz do povo e a voz de Deus, mano Terceiro round deciletado Nath começa, rapaziada Ué Nath, volta! Vem! Uou, 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 uou. Vem! Me faz a pôr, olha o flex, vamo comer o toe flex, vamo comer o toe flex! Que aí de faz a pôr, olha o flex! Vamo comer o toe flex, vamo comer o toe flex! Ó o Goldardo porra. Aí ó... Ahn... 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 Aí ó... Cê falou, já calembrei de Flamengo nessa parada. Levanta a plaquinha que hoje do Mike tem decorada. Então, agora eu já te mato, tô tipo Cebolinha Cadu Flamengo, matando esses MC Flaco Cadu Flamengo, olha que bacana Cadu Flamengo é bem barulhento, igual sua prima na minha cama E eu tô nem aí se os cara não gritar Pode crer, os cara não vai gritar, igual ela não grita para você Cê é fraco na sessão, cê quer gastar minha prima, mas cê só ficou com o irmão Na moral tio, essa que é a rinha, é porque peguei sua prima e descobri que era mudinha Por isso que ela não gritou, mas eu juro, eu juro que ela se esperneou Eu falei que era um bagulho, aqui nesse caminho pegou minha prima, era mudinha, cê pegou foi o minhãozinho Mas você é muito fraco, pra mim você é otário, ele pega o minhãozinho, mas meu verso que é legendário Que minhãozinho, você não é legendário, mas que faz o rap agora que é extraordinário Peguei sua prima mudinha aqui no instrumental, ela me viu e falou Aí ó, aí ó, aí ó Que viagem é essa meu parceiro, você é sequela? Logo você é Mike, pegando autista de novela? Que viagem é essa eu vou te falar Pau, pau, cê não botou e ela pediu pra você botar? Que que você tá falando? Freestyle, agora eu tô improvisando Eu pego todo mundo, essa aqui é a estrutura Irmão, quem perdoa buraco é a prefeitura Foi tomado Que isso Que isso Aí rapaziada Vamos lá, vamos lá, vamos lá, roda no barraco Ei, ei, rapaziada Ó, vamos lá Terceiro round na casa, rapaziada Aí minha direita, Mike, um Aí minha esquerda, Nath, dois Botem aí, velho, botem Mike, foi o mais putão Próxima fase Palmas pro Nath aí, família Mas vou com a minha mob pra outro estado Pra outro estado Cantei pra cinco na escola O chuchu tá lotado Menor beat, uma foto dentro do mercado Cadê sua derrama, deu um paco na conta